Galera, galera, deixa eu falar, a Lívia sumiu, mano, a Lívia sumiu, eu tô acordando agora, desculpa, eu tô até meio desorientado, mas é porque a Natália acabou de me acordar falando que a Lívia desapareceu, mano. E tipo, faz sentido, porque normalmente ela dorme aqui, tem até a bolsinha com os brinquedos dela e tudo, a bola que ela usa e tal, e mano, ela não tá aqui. Amor, você já olhou na casa inteira? Olhei, velho, eu olhei em tudo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar lá em cima de novo, porque vai que eu não olhei direito, entendeu? É, olha lá em cima, às vezes ela tá brincando com os cachorros lá. Não, não, eu vou subir, ela não tá lá, meu velho. Meu Deus do céu, velho. Ó, eu vou fazer o seguinte então, eu vou ver se eu olho pelo prédio, eu vou ver se eu olho pelo prédio. Cara, olha se essa porta tá aberta. Ah, amor, a porta tá aberta, velho, ela deve ter saído, ela deve ter saído. Pera, eu vou olhar pelo prédio, ela pode ou ter descido de elevador ou ter descido até de escada. Sim, e ela sabe. Exatamente, pera, eu vou dar uma olhada. Mano, não tô acreditando se tá ficando assim, não tô acreditando se tá ficando assim. Deixa eu dar uma olhada. Pior que a porta tava trancada, rapaziada. Assim, se ela saiu, ela abriu a porta, ela mesmo destrancou a porta, tá ligado? Não tem outra opção, velho. Essa porta aqui, ela é fechada, é a porta da escada. Então, tipo, se eu ia baixo pela escada, ela não foi. O problema é o seguinte, tem dois andares de garagem aqui, mano. Pra mim não faz sentido ela ter ido pra garagem, mas às vezes ela foi pra garagem. Pra sair da garagem, pra entrar de novo no prédio, precisa disso aqui, ó. Que é uma senhazinha pra entrar. Às vezes ela foi pra garagem e não conseguiu voltar por causa da senhazinha, tá ligado? Pode ser isso, né? Se for isso, pelo menos eu sei que ela tá lá. Vamos ver. E aqui é a garagem, tá vendo? Abreta o botão, dá pra sair. Inclusive, eu não tô vendo nada. Mas olha só, pra voltar, tem senha, tá vendo? A porta não abre sem a senha. A minha esperança é de que ela esteja por aqui. Lívia! Lívia! Você tá por aqui, Lívia? É o Dindo. Cadê você, Lívia? Pelo amor de Deus, aparece aí, velho. Olha só, o carro tá aqui, tá vendo? Mas não teria como ela entrar no carro sem eu estar aqui, mano. Inclusive, tá tudo escuro lá dentro. Se como ela entrar, precisaria da chave, mano. Certo, tô achando muito estranho, velho. Tô achando muito estranho. Ela não tá aqui, rapaziada. Ela não tá aqui. Velho, tô preocupado. Tô preocupado. Calma, vamos fazer o seguinte. Eu vou passar no estacionamento de baixo. É de baixo? É, tem um estacionamento embaixo. Tem dois estacionamentos aqui no prédio. Um estacionamento em cima e um embaixo. Eu vou andar de baixo pra ver se, às vezes, ela errou o estacionamento e entrou no estacionamento errado. Vamos lá. Beleza, rapaziada. Cheguei aqui, mano. E aqui na recepção ela já não tá. Tá vendo? Já dá pra ver que ela não tá. O outro estacionamento é aqui, ó. Lívia? Tá por aqui? Meu Deus. Isso aqui vai até lá no fundo, ó. Caraca, começou a tocar um alarme, mano. Que estranho. Aqui é a área das lixeiras, mano. Ela não ia tá aqui. Até porque o cheiro não é nada bom, tá ligado? Nada bom. Tá. Nos estacionamentos, então, pelo prédio, ela não tá. Em lugar nenhum, mano. Vamos voltar. Olha só. Precisa de senha também, tá vendo? Então, obviamente, ela não ia ter conseguido entrar de novo. Enfim, mano. Vamos subir de novo. Vamos lá pra casa. Vou falar com a Natália que eu não encontrei a Lívia. Não encontrei nos estacionamentos. Nem no primeiro, nem no segundo. E vamos ver, véi. Vamos ver o que a gente faz. Meu Deus do céu. Eu tô acreditando, véi. A porta tava trancada. Tava tudo trancado. Como que a Lívia some desse jeito? Tá estranho isso, mano. Tá estranho, véi. De verdade, tá muito estranho. Amor. Amor. A Lívia não tá lá. Ela não tá. Eu procurei tudo. Você tá aí? Vem cá, vem cá. Desce aqui. Ela não tá aqui também. Ela não tá em nenhuma das garagens lá embaixo, tá? Não tá. Não tá em lugar nenhum do prédio. E, tipo assim, eu não sei. Eu procurei ela em todos os lugares já. Todos os lugares do prédio. Eu procurei até na área da lixeira, véi. Onde fica os lixos. Eu juro que eu não sei o que a gente faz. Eu também não sei. Não faço ideia. Não, eu vou ter que falar. Sei lá. Eu não sei o que eu faço. Eu vou ter que chamar ajuda. Ah, véi. Eu não sei mais onde procurar, mano. Eu não sei. Não faço ideia de onde procurar. Caraca. Ah, véi. Pelo amor de Deus, mano. Olha. Ela deixou tudo dela aqui, mano. A bola, os brinquedos dela. Amor. Não faz sentido. Pode falar uma coisa que eu tô pensando? Sabe onde ela pode estar? Aonde? E se ela saiu pra rua? Ah, amor. Pode ter saído, véi. O elevador dá lá. O problema é que... Não, pior que a verdade. Não precisa colocar a senha pra sair do prédio. Sim, é isso que eu tô pensando. Só pra entrar. Pode ter saído. Ela sabe sair. Faz sentido. Faz sentido. Vamos lá, então. Vamos procurar ela. Eu não posso ir, meu bem. E se alguém, sei lá, se ela contar onde que a gente mora, alguém vinha aqui devolver ela? Devolver, amor? Como se... Você tá falando como se alguém tivesse... Não, amor. Ó. Tá. Eu vou lá. Eu vou pra rua. Vou procurar ela. Vou procurar ela aqui por perto. Porque se ela tá a pé, ela não foi muito longe. Você concorda? Concordo. Meu Deus do céu, mano. E você fica aqui, então. Pode ser? Pode. Você fica aqui. Inclusive, entra em contato já com as autoridades. Entra em contato. Entra em contato com todo mundo. É, eu vou entrar. Chama todo mundo. Chama todos os nossos amigos também pra gente procurar ela. A gente vai ter que ficar rodando nas ruas. Vamos, vamos ter que rodar bem. Tá. Fechou? Então eu vou lá. Vou lá. Porque eu tenho que ir o mais rápido possível, velho. Às vezes ela tá até perdida. Às vezes ela saiu pra... É, pra se divertir, fazer alguma coisa. E, tipo, literalmente se perdeu na rua. Sim. E eu tenho que buscar ela. Tá, eu vou lá. Fica aí. Entra em contato com todo mundo. Eu vou lá. Se eu achar, eu te mando mensagem. Tá. Pode ser? Beleza. Vamos lá. Vou gravando, velho. Vou gravando. Beleza, galera. Voltei aqui pro elevador. Vamos descer. Vamos pegar o carro. Vamos procurar ali na rua, mano. Onde ela tiver, eu vou buscar, mano. Eu posso também, às vezes, sei lá, perguntar pra alguém na rua se viram ela. Não sei, mano. Não sei. Não sei o que eu faço. O problema é que se ela tiver na rua, tem tantas possibilidades, tanto lugar que ela pode ter ido. Tá ligado? Tipo, eu vou procurar, sei lá, em algum tipo de praçinha que tem aqueles brinquedos de praça, tá ligado? Sei lá. É algum lugar que eu acho que ela poderia ter ido. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, já tô aqui com o carro procurando. Tô rodando aqui, toda a região procurando ela. Olha só. Aqui é um lugar, mano, onde tem ali um fast food, algumas coisas onde ela poderia, sei lá, ter ido, né? Porque ela gosta bastante de fast food. Mas ela mesma eu não tô encontrando, não, mano. Vamos no parquinho que tem ali em cima, pra ver se eu acho ela. Porque, né, se tudo der certo, ela tá no parquinho. Olha só, o parquinho é bem aqui, ó. Ah, mano. Eu não tô vendo. Vocês viram alguém? Não tô vendo ninguém nesse parquinho, mano. Ninguém, ninguém, ninguém. Ó, olha só, mano. Esse parquinho aqui, sei lá. Ela gosta muito de parquinho, tá ligado? Olha só. Era pra ela estar por aqui, né? Brincando nesse parquinho e tudo mais. Mas, pelo visto, não tá, mano. Pelo amor de Deus, Lívia. Onde você tá, Lívia? Pelo amor de Deus. Mano, o jeito é ela tá em algum lugar das ruas, assim mesmo, mano. Em alguma rua dessas, tá ligado? Não tem muita opção pra ela estar mesmo. Meu Deus do céu. Lívia! 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 Gritando aqui na rua, rapaziada. Pra ver se ela escuta, né? Se ela estiver por aqui, pelo menos, ela escuta. Porque barulho de carro vai sempre ter. Mas, pelo menos, eu gritando. Lívia! É, rapaziada. Eu acho que por aqui, a Lívia não vai estar. Eu acho que eu vou ter que voltar pra casa. E, mano, a gente vai ter que fazer... Tem outras atitudes, mano. Vou ver se a Natália já ligou pras autoridades. Pra ajudar a gente, né? Na busca e tudo mais. A achar ela. Porque, mano, acho que sozinhos a gente não vai achar, mano. Eu vou tentar, sei lá, convocar todo mundo, mano. Vou chamar todos os meus amigos. Todo mundo mesmo. Chamar Arnaldinho. Chamar Marcelinho. Chamar todo mundo pra me ajudar a achar a Lívia agora, mano. Vamos sair com, sei lá, 20 carros na rua, mano. Eu vou voltar pra casa e vou ver se a Natália é topa fazer essa ideia, mano. Rapaziada, cheguei aqui no prédio. Mano, eu tô gravando isso tudo pra deixar tudo registrado, né? Deixar tudo registrado. Não faz sentido. Porta trancada. Inclusive, a porta do quarto que a gente tava dormindo também tava trancada, mano. Não tem como ela ter aberto todas as portas assim. Eu tô pensando aqui, velho. Não faz sentido. Eu vou falar pra Natália. Não tá fazendo sentido, velho. Alguém entrou lá em casa, mano. Não tá fazendo sentido. Não tá batendo as coisas. Amor. 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 Cadê você? Eu descobri... Cês tão brincando comigo, velho. Tô com a minha. Não. Lívia. Cê tá falando sério, amor? Sim. Era uma trollagem esse tempo inteiro? É. Você, o tempo inteiro, então, a Lívia não tinha sumido? Não, ela tava lá em cima. Lívia. Ô, velho. Não, cês não podem fazer essa trollagem comigo não, velho. É, já tem muito tempo que a gente trollou você. Aí eu e a Lívia, a gente decidiu que hoje era o dia dela se vingar. Por quê? Porque você fez uma trollagem com ela. Não foi a Lívia fingindo que ela era invisível. Aí, o que eu falei com a Lívia? Véi, tem um tempão que eu fiz essa trollagem, velho. Aí eu falei com ela o seguinte, a gente vai gravar um vídeo trollando o seu Dindo. Não era pra você gravar, mas já que você gravou... Não, de verdade. Aí foi sacanagem, porque, tipo assim, peguei o carro ali, velho, rodei a região inteira. Fui até no parquinho lá. Cê não tava no parquinho, não tava em lugar nenhum. Cê liga, Lívia. Eu não, cê liga. Também não. Não, de verdade. Não, ninguém liga. Não, foi sacanagem. Eu rodei o prédio inteiro, velho. Dindo trollado. Eu mandei mensagem até pro Marcelinho. Eu vou ter que mandar mensagem pra ele falando que era tudo mentira sua. A dancinha da trollagem. Dancinha da trollagem. Lívia, cê me trollou de novo, Lívia. De novo não. De novo sim. Tem muito tempo, né, Lívia? Muito tempo. Não, sério mesmo, sério mesmo. Isso foi sacanagem. Isso foi golpe baixo. E é o seguinte, vai ter volta, tá? Vou trollar você de novo e vou trollar você de novo também. E eu não vou ligar, porque eu sei. Na minha cabeça ela pensa que eu fico sabendo que eu trola eu. Ah, entendi. A cabeça dela avisa, meu amor. A cabeça dela avisa quem trola ela. E por que a sua cabeça não avisou no dia que você ficou invisível? É. Ah, minha cabeça avisou. Ah, a cabeça dela avisou. E até no dia que eu vim trolou. Não, eu não vou falar mais nada. Gente, eu não vou falar mais nada, velho. Agora, sério, eu só vou fazer. Eu só vou fazer. Esperem que cês vão ver a maior trollagem que eu vou fazer com a Natália e com a Lívia, tá? Dessa vez eu não vou aceitar, não. Ô, eu tava dormindo de boa, tava no meu sono de beleza. Que que tem inimigo? Não, que que tem nada. Com a trollagem épica. Tudo bem, tudo bem. Pior que o seguinte, cê tava gravando também, não tava? Eu tava gravando, não era pra você ter gravado. Rapaziada, sério, entra no vídeo dela que cês vão ver ela tramando toda essa trollagem comigo. Toda essa trollagem. O canal dela tá na descrição. Entra lá, comenta lá. Vai ter volta. Comenta lá no vídeo dela. Todo mundo vai ter volta, mano. Que ela postou lá no canal dela. Inclusive, eu quero ir no seu canal assistir esse vídeo também pra ver você tramando toda essa trollagem comigo. Enfim, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui porque, pelo visto, era tudo uma mentira e eu fui trollado, né? Até o próximo. Valeu e tchau.